Você sabia que existem peças de roupas que valorizam todos os biotipos? Quer seja oval, retangular, ampulheta, triângulo, triângulo invertido? Olha que interessante, né? Já pensou você usar uma peça de roupa que te valorize, seja qual cor que você tem? Olá, sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. Quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba raquelrochamoda. Gente, sim, existem peças de roupa que vão valorizar qualquer biotipo. Se você ainda não conhece qual é o seu biotipo corporal, eu tenho um vídeo explicando sobre cada tipologia. Não deixe de ver esse vídeo, tá aqui em cima, pra você clicar e ir lá e saber qual é o seu biotipo. Bom, mas se você ainda não sabe qual é o seu biotipo e tem aquela dúvida de qual peça vai valorizar o seu corpo, independente de qual tipo ele for, hoje nesse vídeo nós vamos desvendar quais são esses tipos de peças de roupa que você pode usar independente aí do seu tipo físico. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like pra ajudar aqui o canal. Então, vamos começar. A primeira peça que funciona, independente de qual biotipo você tenha, é o blazer branco. Gente, o blazer branco é uma peça coringa em qualquer guarda-roupa feminina. E não tem essa desculpa de não usar blazer porque você mora numa região extremamente quente. Não, gente, o blazer hoje, ele tá vindo em tecidos mais suaves, mais leves, que você pode usar em dias quentes sim. E aqueles mais robustos, claro, que eles esquentam mais, você pode usar naquele período do ano que está mais frio, né, mais chuvoso. Isso vale também aqui pro Nordeste, né, não tem essa desculpa, é, eu moro no calor, sempre calor, sempre calor, né. E aí vocês esquivam um pouco de usar essas peças mais fechadas. Não, gente, o blazer já se tornou uma peça democrática. Ele funciona tanto pra dias frios quanto pra quentes. Como eu já falei, existem blazers que têm um tecido bem leve que dá pra usar aí nas regiões quentes sim, né. Então, o blazer branco, né, por que o branco, Raquel? Porque o branco, ele neutraliza as outras cores que você está usando. Por exemplo, se você está usando uma peça estampada por dentro, ao invés de você usar um blazer de uma cor que não tenha nada a ver com aquela estampa, o branco, ele sempre vai funcionar. Tanto em peças estampadas quanto em peças lisas. Ele é uma cor que hoje se tornou democrática. E ao contrário do que muita gente pensa, que só o preto que vai favorecer as meninas, né, que tem um biotipo mais oval, são mais cheinhas. Não, gente. O blazer, por si, ele já traz um alongamento da silhueta, porque ele traz essas duas linhas verticais, né, usando o blazer aberto. E aí isso vai favorecer a silhueta de todos os biotipos, incluindo o oval. Então, na dúvida, aposte sempre no blazer branco. Nossa próxima dica é a calça jeans reta. Gente, a calça reta, ela é outra peça democrática. Qualquer tipo de corpo funciona bem com essa calça. Porque ela é uma calça básica, né, ela tem uma modelagem reta, que vai favorecer muito as meninas que tem o corpo triangular, as meninas que tem o corpo oval, ou seja, qualquer biotipo, inclusive o corpo retangular, aquele que não tem muito quadril, né. A calça reta, apesar dela ter essa modelagem reta, né, ela vai favorecer todos os biotipos. Como eu já falei, é uma calça básica. Então, se você colocar uma calça reta, uma t-shirt, um blazer, pronto, vai funcionar pra qualquer biotipo. Não tenha dúvida. Então, a calça reta também é uma peça que tem que ter no guarda-roupa feminino, gente. Dependente do tipo de corpo que você tenha. Porque além dela ser muito básica, confortável, ela vai aí favorecer o seu biotipo. E a nossa próxima dica também é calça, que é a calça flare. Gente, a calça flare, ela é perfeita. Ela modela lindamente qualquer biotipo. E se você tá naquela dúvida, eu não vou usar a calça flare porque eu tô gordinha, né. Gente, aí é que ela é indicada. Porque a calça flare, ela vai criar uma silhueta bonita no seu corpo. Porque vocês sabem que a modelagem dela, ela vem ali, né, fininha até, um pouco abaixo ali do joelho. E abre, né. É como se fosse uma boca de sino, só que menos larga, né. Também já criei um vídeo sobre os tipos de calça. E eu lá explico qual é a diferença da calça flare pra calça boca de sino. Se você ainda não viu, ó, não deixe de clicar aqui e assistir. Lá eu explico direitinho essas diferenças. Então, a calça flare, ela já traz uma modelagem bonita pras pernas, né. Funciona bem pra corpos ovais, corpo triangular, né. O que vai contar, na verdade, é a combinação com a parte de cima. Mas a calça flare, ela funciona muito bem pra todos os biotipos. A mulher pode ter qualquer tipo de cor. Colocou uma calça flare, a gente já faz uma diferença, sabe. Traz uma beleza aí pra silhueta do seu corpo. Então, não deixe de ter uma calça flare no seu guarda-roupa. Nossa próxima dica é a t-shirt branca. Gente, as camisetas t-shirts, elas são maravilhosas. Eu acredito que a maioria de nós, brasileiras, temos uma t-shirt aí no guarda-roupa. Eu sou fã da t-shirt, gente. Ela é uma camiseta que funciona também pra todos os biotipos. Quer você seja uma magrinha, quer seja uma mais gordinha. Tenha quadril largo, ombro largo, ombro fino. A t-shirt é maravilhosa, porque ela vai fazer um efeito bonito, bem básico no seu look, independente aí de que cor que você tem. E por que a branca? Porque assim como o blazer branco, a t-shirt branca, ela vai valorizar a cor da peça de baixo. Por exemplo, o t-shirt branca com a calça, uma calça jeans reta ou flare, gente, é perfeito, né. Não tem como você errar no look básico, legal pra você sair no dia a dia e que vai valorizar demais aí a silhueta que você tenha. Não que não possa usar outras cores, né. Mas o branco é porque é uma cor básica e que a maioria de nós, brasileiras, temos ali a nossa camisetinha branca no guarda-roupa, né. Aquela camisetinha que vai combinar com qualquer tipo de peça. Então, a t-shirt branca, ela é realmente uma camiseta que favorece qualquer biotipo. E a nossa próxima dica é a calça pantalona. Gente, a calça pantalona é maravilhosa. Ela já tem uma estrutura que valoriza qualquer biotipo. E não tem essa de só meninas magrinhas devem usar pantalona, não, gente. As meninas mais cheinhas também ficam lindas de pantalona. Por quê? Porque a pantalona, ela é uma calça volumosa na parte de baixo. Mas aqui a parte de cima, a próxima cintura, né, e isso vale muito pras calças de cintura alta, Essa cintura, ela vai ser mais fina e vai abrindo, né, de uma forma que a parte de baixo das pernas cria aí, né, um volume bonito, né, um volume fluido que a própria calça dá. Então, mesmo as meninas que tem quadril largo, são valorizadas com essa calça. Porque essa calça, ela não tem uma modelagem ampla na região dos quadris, né. Ela desce ali um pouquinho mais reta, pra poder dar essa fluidez aí nas pernas da calça, que é o que a gente acha bonito na pantalona. Então, na dúvida, tanto meninas magrinhas quanto gordinhas, né, qualquer biotipo, utilize a calça pantalona que você não vai errar. Você tá gostando dessas dicas? Então, não esqueça de deixar aí o seu comentário. E se tiver alguma dúvida também, coloque aí pra gente saber. Mas a nossa próxima dica é o short de alfaiataria. Gente, o short de alfaiataria é também uma peça que fica muito bem em qualquer biotipo. E por que não o jeans? Porque o jeans, ele marca mais o corpo, né. Então, se você tiver um quadril muito largo, talvez não seja tão interessante usar um short muito apertadinho ali de jeans, né. Enquanto que a alfaiataria, os tecidos são mais fluidos, principalmente o linho, que é perfeito, né. Então, ele vai dar um caimento bem melhor aí pra sua silhueta. Que tanto vale, como eu já falei, pra tipos ovais, né, como pros outros biotipos. Apulheta, triângulo, triângulo invertido e retângulo. Todos ficam muito bem com o short de alfaiataria. Porque, como eu já falei, o short de alfaiataria, ele dá um bom caimento, né, ali na sua silhueta. Ele não aperta tanto a silhueta, né. E vale, gente, que você tem que comprar o seu short na sua numeração, né. Porque tem gente que acha, ah, eu vou ficar muito gorda se eu usar um short mais fluido. E aí, acaba comprando uma numeração menor. E aí, vai ficar aquele tecido estourado, sabe, aquela coisa colada. Como se realmente você tivesse muito gordinha. Então, se você não quer mostrar alguma gordurinha ali a mais, compre o seu short de alfaiataria na sua numeração. Porque aí sim, esse short, ele vai fazer o efeito que a gente quer. Que é dar uma fluidez na silhueta, né. Não vai ficar aquela coisa apertada. E funciona também pra todos os biotips. Então, gente, não esqueça aí de se inscrever aqui no canal. Tocar no sininho pra que você receba alertas do YouTube sobre vídeos semelhantes a esse que você possa aprender muito mais sobre consultoria de imagem e estilo. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.